Lá lá iá, lá lá iá Sou pichote, acabei de chegar Mesmo assim já aprendi a cantar Eu nasci, foi em berço de bamba Pequenininha, mas eu sou do samba É no samba que eu vou me criar É, é, é É no samba que eu vou me criar Porque sou pequena, senhor Mas eu tenho axé Com meu samba, fico do tamanho que eu quiser Sou pequena, senhor Mas eu tenho axé Com meu samba, fico do tamanho que eu quiser Sou criança, esperança verdadeira Mas quando eu entro no samba, eu não tô de brincadeira Agradeço ao papai do céu O dom que ele me concedeu E todos os padrinhos bambas que o samba me deu Sou pichote, acabei de chegar Mesmo assim já aprendi a cantar Eu nasci, foi em berço de bamba Pequenininha, mas eu sou do samba É no samba que eu vou me criar É, é, é É no samba que eu vou me criar Porque sou pequena, senhor Mas eu tenho axé Com meu samba, fico do tamanho que eu quiser Sou pequena, senhor Mas eu tenho axé Com meu samba, fico do tamanho que eu quiser Sou criança, esperança verdadeira Mas quando eu entro no samba Mas quando eu entro no samba, eu não tô de brincadeira Agradeço ao papai do céu O dom que ele me concedeu E todos os padrinhos bambas que o samba me deu Lá, 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 La la ya, la la ya, la la ya, la la ya